Uma feira destinada à piscicultura mostra como a tecnologia pode impulsionar toda a etapa de produção do pescado, facilitando a criação por parte de produtores e barateando o peixe na mesa do consumidor. Produção de pescados no Brasil ocupa a quarta colocação mundial atualmente. Uma feira do setor trouxe novidades tecnológicas empregadas na piscicultura. Este sistema de aguaponia consegue utilizar os excrementos que o peixe joga na água, ricos em amônia, para alimentar hortaliças hidropônicas. Segundo Marcelo Buch, do Instituto de Pesca de São Paulo, o sistema pode ser montado com materiais caseiros, possibilitando o uso na agricultura familiar. Você utiliza os resíduos que são gerados pela piscicultura para adubar as plantas que são produzidas no sistema de hidroponia. Sistema de hidroponia é o sistema de produção de vegetais sem uso de solo. Ramon Amaral é produtor de tilápia há mais de uma década. Ramon informa que antigamente 33% de cada tilápia era aproveitado. A tecnologia atual permite que até 49% do peixe seja utilizado, diversificando desde o filé ao bolinho, quibe ou carne moída de tilápia. Eu sou produtor há 15 anos e há 10 anos aproximadamente o que se aproveitava da tilápia, de um quilo de peixe, era apenas 33%. 33% virava filé de tilápia, que era o que pagava a conta de energia, de folha de pagamento, etc. E isso vem evoluído muito por conta de tecnologia, por conta das inovações. Este aerador foi idealizado para oxigenar o tanque de criação dos peixes. O sistema joga água para cima, ajudando o processo. Oxigenação que pode ser medida por este equipamento eletrônico. Acima dele, uma antena, manda os dados em tempo real para o celular do produtor, possibilitando verificar a distância, como está a saturação de cada tanque, agilizando reparos, se necessário. Este sistema automático de alimentação de peixes foi homologado pelo Inmetro há duas semanas. O conjunto funciona por energia solar. O alimentador digital consegue proporcionar quantidades e intervalos de tempo mais precisos para dar comida aos peixes. Na piscicultura, mais especificamente, arraçoar ineditamente rações em pó, justamente para conseguir fazer o trato automatizado desde a levinagem até as fases de engorda, as fases já de abate dessa criação. A Aquishow foi realizada em São José do Rio Preto, noroeste paulista, maior produtor de tilápias em tanques no Brasil. Novas tecnologias empregadas visam facilitar o produtor a reduzir custos. Primeiro, esse setor contribui no combate à fome, na segurança alimentar, na geração de renda, na geração de emprego. São um conjunto de fatores muito benéficos que decorrem da crescente ampliação dos espaços que a aquicultura vem ocupando no nosso país. Paulo Júnior para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.